Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer uma torta pra vocês bem facinha e rápida. Vamos lá? Vocês vão precisar de 4 xícaras de frango cozido e desfiado, peito de frango, tá gente? Aí coloca todos os temperos, aqui eu coloquei os meus temperinhos, tá? Aí vocês colocam o tempero que vocês quiserem. Aqui eu tenho 3 linguiças calabresa, tá? E aqui eu tenho 2 pacotinhos de molho de tomate. Vocês vão misturar tudo aqui no frango. Vou dar uma misturada aqui e daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Pronto, gente. Já coloquei aqui na travessinha, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão bater no litificador. 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó, 1 xícara de leite, 1 xícara de maionese, 2 ovos e 2 xícaras de queijo ralado, tá bom? Esses aqui vocês vão bater no litificador. Eu vou dar uma batidinha aqui e daqui a pouco eu volto, tá bom? Até já. Pronto, gente. Aí vocês batem no litificador, você joga por cima, tá, gente? Da mistura de frango. Aí deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Eu falei 2 xícaras de farinha de trigo, mas não é 2 xícaras de farinha de trigo não, é porque eu errei. É 1 xícara e meia de farinha de trigo, tá? Vai tá lá na receitinha lá. Aí acabou tudo isso, vocês colocam o queijo ralado por cima e leva ao forno, tá? Aí quando tiver prontinho, gente, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, pessoal! Estamos aqui de volta. Tá aqui, gente, a nossa torta, tá? Vou tentar tirar aqui pra ver se ela sai. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, gente, ó como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Tá aí, gente, nossa receita de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, tá? Compartilhe, tá bom, gente? Que é muito importante pra mim. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima receita. Até já. Tchau, tchau.